As costas vai ser o item mais importante do Warriors. Até no Mob of the Dead você nem se preocupava com as costas, mano. Pois é, cara. Mob of the Dead... Até o Billy, que era o monstrão do time... Pra onde que eu tô indo? Ah, lembrei. Até o Ristoff faz as costas, o Ristoff, bracinho de macarrão. É verdade, mano. Mob of the Dead... Tanto que você olha aqui as mãozinhas dele, sabe? Nem dá pra ver, nem a V no dedo. Qual o cara que me convida pra jogar a corte? Não, mano. Eu já tô jogando aqui. Quero... Dodô, eu preciso de sua help. Por quê? Não, mentira. Você não vai fazer upgrade, não. Porra. Não, mano. Só quando eu pegar o Joker. E a gente matar o... Aquele cara lá que dá dano. Ah, tá. Beleza. Eu vou tentar fazer isso tudo bem rápido, mano. Será que eu consigo? Claro. Você é o Dodô. Mano, faz logo esse cajadinho que eu já vou matar o... Não, mato ainda não. Eu vou comprar o Perk. Você é de su... Mano, você tem tanto tempo pra se economizar. Mas não, aí quer enfiar o Perk até no cu. Ué? Mano, eu economizo pro Jugg, ou eu pego o Perk aleatório? Pego o Jugg. Ah, vem Deadshot. E aí, como é você? Aí, mano. Olha só o milho da cabeça do cara. Do... Do... Do cara daqui da dança. Olha, eles aviam e acusam, eles voem num salvagem. Velho, se... Não, deixa quieto. Eu vou fazer uma observação muito... Fala, fala. Credo. Fala. E se o zumbi come uma criança é a pedofilia? Nooo... Mas pera, se os zumbis eles comem todo mundo, até mesmo mulheres inocentes, eles são estupadores também? Provavelmente. Depende da maneira de comer que você tá falando. É sério, tem um balão voando, velho. Mano, como é que esses caras não ajudam a gente? Um balão? É, ali um balão voando, velho. É, a gente também se dá de balão, cara. Ai, eu tô... Ai, ai! Dirigível, é dirigível. Zumbi. Mano, tem muito avião, velho. Dá feliz, tá? Fala. Como é que é? Quê? Quê? Eu errei. Mano, é sério. Tem tanta avião passando por aqui, porque nenhum nos ajuda, hein, mano. Tem um zumbi aqui, tá? Só falar. Sabe o que eu achei interessante? É que você até agora não pegou aquele trequinho verde, o cérebro do Max. 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 Aê, porra. Tipo assim, a mãe dele ia falar Max, só que ainda assim, ela falou... Max é x! Ah, Max. Ah, tá, beleza. Ah, o nome vai ficar legal. Ah, tá, vai. É uma roda. Não vai ficar legal. Um cara chamada Dodô nem vai zoar, posta, tá vendo? O interessante é uma pergunta. Você tá ligado que tem uma parte que vai sair umas coisinhas amarelas, sabe? Tinha tipo um tiro, sabe? Aham. Você tá fazendo upgrade, desgraçado? Que, porra? Puta, você tá fazendo upgrade, velho? Só fala que o zumbi tá com medo, tá? Não sei, mas, mano, você tá fazendo upgrade, mano? Claro que eu tô fazendo upgrade. Mano, eu vou comprar panca aleatória, velho. Não, céu. Não, não faça isso. Não vai vir em Jugg. Então, mano, só tem uma opção. Ah, não. Se você tiver pegado todos os perks do negócio, eu vou te matar, aquilo. Hã? Se você tiver agachado em todos os perks, eu te mato. Não, nem todos. Eu só agachei, eu acho, no Speed Conner, no Jugg. Ah, não. No resto, não. É, como se tiver... Cadê o Heap? Tem, o moleque, Rick. Dois. Mano, olha quantos pontos eu preciso, velho. Olha pros meus pontos. Olha pra eles. Eu não tenho esses 10 mil que eu sei. Pô, o Gobi A-Skill também, velho. Vai, toma no cu, dedo. Mano, pra onde que eu tô indo? Não sei. Tá fazendo aí... Já terminou o upgrade? Nunca. Eu tô naquela parte da... Das Lapid. Você tá ficando mais perto. Tão muito mais perto. Aí, então... Mano, a gente vai fazer a upgrade do advento, não, né? A gente só vai fazer... Mano. Oi. Quase que o robô me esmaga. Robô gigantes. Eu. Me amarro. Robô gigantes. Aqui... Aqui... Aqui dele foi um bug, não. O que aconteceu naquele dia com o cara, né? Que ele tava gravando... Master. É, aquele ele foi um bug desgraçinho, velho. Ué, fodeu o cara, velho. O cara tava no ROD 99, aí você morre. Eu acho que aqui dele, mano. Acho que aquilo foi de propósito. Mano, é muita coincidência, velho. Pensa. É, eu também acho. Mas sei lá. Mano. É, tipo assim, vai pensar. Pra que o cara ia cair no ROD 99? É, piada. Esqueci, viu? Se eu tu... Eu me amarro. Robô gigante. O interessante é o seguinte. Por que o minério é azul, vai ter o verde. Por que o verde é o 115, o azul é o divino. É o quê? O azul é o divino. O verde é o 115. Talvez ele não seja o primeiro a terminar. Não, não, não é o azul com o 115, não? É o verde. Eu não sei como, mas... Ah, tá. Então, por que você vai fazer o azul? Tem até uma camuflagem no BO2 que se chama 115, ela é verde. Eu sei, eu tô zoando. Eu tô ligado por que você vai ver esse elemento azul. Acho que é graças a ele que o COD existe, eu acho. Acho que é graças a ele que tudo existiu. Sim, sim. Mas pera, eu crio uma teoria muito foda. Mano, nem se essa parada de... Ah, não, mas eu acho que essa teoria já foi existida. Porque essa parada existiu desde há muito tempo, desde antes de Cristo. Porque esses teus cajados, e eles foram criados antes de Cristo, Esse elemento tava antes de Cristo. Porque se esse elemento não tivesse antes de Cristo, mano, caralho, velho. Como é que eles criaram o cajado? Só alienígenas, que pra ele chegar na Terra... Então, aí que tá, se for, ó... Se não tivesse esse elemento antes de antes de Cristo, quem criou aqui esse cajado? Pô, Jesus, pelo conceito, ele não criava pedra maluca, hein? Pedra maluca. Pelo que eu sei, teria a pedra de água, a pedra de água que quando você atirar vira vinho, eu sou a mamífero, nossa, mano, que fico, velho. Ih, mano, você vai pro inferno. Vou parar. Ai, caralho. Vou tentar parar, mano, vou tentar, velho. Você não dá, né? Você tem que ver se isso vai vir. Tá bom, tá bom. Essa daqui vai ser a última, vai zoar. Ah, você vai pro inferno. Ah, você vai pro inferno. Tá, calma, Zumbi, cara. Não, 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 nem vou terminar essa. Eu acho que eu vou pro inferno só terminar essa, mano. Você já tá reservado. Mano, eu espero que você não tenha entendido essa questão. Eu não entendi o que você falou, isso sim. Ah, ainda bem, é o cajado do Crucifixo. Nossa senhora. Ô, também, o cajado em que Jesus... Não, 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 não. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Treta, treta, muita treta. Eu acho que eu vou pro inferno agora. Eu acho que eu nem vou pro inferno naturalmente. É uma coisa que eu acho que nem vai pro inferno. Eu falei cara que eu vou morrer essa vez, sabe como? Vou, sei lá, enfiar o notebook na... Eu bater a minha cara no notebook e morrer. É igual aquela mulher que tava passando maquiagem e ela bateu o nariz na maquiagem toda hora. Não, você tá ligado que ele é fake, né, velho? Sim. Só pra não perder a piada mesmo. Ah, pô, pita, tô até com medo aqui agora, hein. Sabe por que eu tô com medo? Porque eu não tô com medo do demônio. Eu tô com medo é de... Não, não, eu já vou pro inferno só. Eu já vou sofrer mais por falar isso. Mas eu não tô com medo do demônio me matar isso aqui. Eu tô com medo. É de lá ter funkeiro, mano. Nossa! Imagina, velho. Mano, mano. Se lá o inferno tem tudo de ruim, mano. Eu tô ligado que lá vai ter lag, lá vai ter jogos com bastante banho. Os jogadores chorões... Mano, os jogadores chorões, velho. Fanboy. Ai, ah não. Os fanboys da Marvel, não. Vai ter Felipe Neto lá. Ai, ah não. Ah não, pera, o Felipe Neto é uma bosta. É um desgraçado, ele fala que não quer 30, mas ele é o Prato, por causa do 30 News. Bom, eu não falo nada, eu tô de boa aqui. Mano, mano, eu sou o cara que tá nem aí, mas mano, o Felipe Neto é o Prato principal e acabou. Você que te defendia...